boa noite meus amigos ó tô aqui ó só pra mostrar que agora vou fazer o seguinte ó coloquei lá no 145 bar tá ali ó pouquinho antes dos 150 aí eu coloquei essa fita crepe aqui ó e vou deixar aí só pra ver exatamente se vai subir o ponteiro ou não tá vou deixar aí por uns sei lá 10 15 minutos aí esperar um pouco ali tá a pressão da reguladora condor tá mais a 170 libra 170 bar desculpa 170 bar tá da condor que tá jogando o bloco 170 bar e daí a reguladora original a reguladora original tá diminuindo para 145 bar então vou deixar aí agora um tempinho aí e vamos ver se não subir fechou tá perfeito só acabar de montar e partir para o abraço